Então, vamos começar o concerto da Solstícia, antes que eu me comece a rir. Já tenho aqui os instrumentos para o concerto deste ano, um deles vai ser surpresa. E não vou tocar piano, que é o meu instrumento. Piano, é claro, o piano coitado está ali para afinar há 20 anos. O piano, propriamente dito, alemão, que o meu pai me comprou há bastantes anos, há muitos anos mesmo. E então, o Solstício, isto não está assim grande coisa, de Solstício, está mais equinócio. E também o concerto é como o Solstício, também não é lá grande coisa. Porque não há tempo de estudar outros instrumentos, eu não sei o Facebook. E depois, os amigos, minhas amigas, põem muitos vídeos, são as centenas. E depois, eu quero fazer outras coisas, mas o bício, que é uma coisa terrível. E então, tenho aqui a harmónica Zita, do meu pai, claro. Tudo isto veio do meu pai, da meia guitarra. Foi comprada em Madrid, por aí em 1977. Ainda ali tenho até a casa, onde foi comprada a União Musical. E lá veio ela de Madrid, e é realmente muito bonita. Eu vou aqui mostrar, tenho aqui a, portanto, esta decoração, que é lindíssima. E a guitarra já tem. A viola. Guitarra espanhol, viola em português, violão brasileiro. A guitarra já foi comprada para aí há uns quase 40 anos. E pouco, não foi lá muito tocada, não. Pode subir-se a imagem. E depois, mostro uns outros instrumentos. Então, é o que se pode fazer, dadas as circunstâncias. Então, passem um feliz solstício, que aliás já foi. Parece que muito cedo, eu estava a dormir. Que hoje dormia aí até ao meio-dia e tais. Foi o que me valeu. Tchau, tchau. Se não, não tinha algumas para tocar isto. Estas coisas, estes instrumentos muito vários.